Se inscreva no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe. Aí o touro Maceió, touro não, boi de carroça. Tinha um camarada de Nazarezinho, que animou muito esse boi, um rapaz. Só falta falar esse boi, né? É. Já de Nazarezinho, é certo? Sim, Nazarezinho, eu vi na internet, eu estava vendo na internet um vídeo de uns povos de lá. Nazarezinho, é perto de São João Rio do Peixe, né? É. É porque é longe daqui. Mas eu vi, é um cabra de lá, é? Isso que admira muito. O boi da gente aqui trabalhando. Ela é árdua demais esse boi, né? É. É que boi de carroça não pode enguarar muito nele, tem que ter esse peso mesmo, né, João? Rapaz, vai. Nem mais nem gorda demais. Porque for gorda demais, estupeia demais a pedra. Tem que ser esse físico aqui. É normal, né? É. Pra pé, não sei o que pode agir, mas se for pra longe, o boi ficou um boi pesado demais, estupeia demais a pedra. E se boi dar três dias lá, vai buscar a palma. Aí só chega um onze e meia, onze e meia, onze e meia, onze e meia, aí a pedra já tá quente. Aí você dá pra comer num bom dia, aí não aguenta não. É, né? É o trator do pobre, né, João? É o trator do pobre é isso aqui. Aí. Ó, João, que eu digo, aqui já tá tudo verde aqui, ó. É. E esse aqui é um baxi, né, João? É. Tem a batata aqui aí, ó. Batata doce. Os carrinhos, esse ele não botou muito não, não? Pô, as abeias... As abeias da mulher aqui em cima. É a abeia demais, né? É. As abeias de arito aí, da mulher. Rapaz, tem embu com força, hein? Aí eu zimbu aqui, ó. Que bom zimbu, viu? Obrigado, zimbu. E eu comendo, chupando embu aqui, parecendo um porco. É o zimbu bom, né, João, isso aqui? Sim, você é bom. Aqui o zimbu tá tudo furado. É inseto demais, né, João? Olha o capim aí, ó. O negócio do capim, pronto. Se chover, ele cresce. Se não chover, ele estaciona, né, João, aí? É. Aí se passar muito tempo, aí ele não aguenta. Eu queria ir só fazer um embuzado. Tu? O senhor ia perguntar, tu gosta de embuzada com muito leite ou com muita água? Não, que dá. Que água, isso é conversa. Embuzada só vai dar uma lata de leite e paixão. É, ele tá dando muito leite, gente. Ele, João, é exagerado. Aí um cara viu a gente falando sobre jumento. Que ele viu que tu não gosta de jumento, o cabra disse. Aí ele disse, mas aqui, eu moro aqui, sempre vou passar em soldado. Ele tem uma criação de jumento, uma raça boa. Aí ele disse que a gente tá com jumento pra tu. Não queria, não? Esse aqui é um jumento graúdo. Deixa eu ir lá com o jumento dele lá. O cabra disse que qualquer dia eu vou lá, jumento. O jumento foi escravo de uma casa. Foi o quê? O jumento foi o escravo da casa, o jumento. Só que hoje em dia, ninguém não usa mais jumento. O jumento é moto, carroça de boi. Aí o cara vai pegar um carro, um carro ali, uma carroça, botar numa moto. Aí precisa dar um tambor d'água de 200 litros. Não tem nada contra jumento, não, né? Não, não tem não. O jumento foi escravo de uma casa. É. Antigamente, você ia passar o galho no jumento pra uma feira. Botar água no jumento. Botar a ração de gado em lombos de jumento. O jumento era escravo. É. Só que hoje em dia acabou. O assassino que ele... Eu sei. Hoje em dia, tudo é em carroça. É, em moto. Mas é um jumento, um jumento. Não tem que precisar, o jumento. Era quem carregava a fibra. Era. O jumento, a gente não tá a ração com ele. O jumento era pra tudo. Parecia feijão no roçado. Me sacudando como a gente ia puxar no roçado, que a perda de dinheiro. Era no jumento. Hoje em dia, quem é que vê isso? É. Botar água na cidade, no nome do jumento. Quem é que vê o cabrinho do jumento colocando água? Quem é que vê o cabrinho do jumento colocando água? É poucos, né? Aí quer dizer que o presente pode... Não é que o presente do jumento, ele não vai vir não, então. Hã? O cabrinho trouxer o jumento, tu não vai querer não. Aí ele disse que o jumento é grau. Agora tu vai ter que trabalhar no jumento, ele disse. Que quer ver o filmando tu trabalhando no jumento. Esse aí que eu mudei de assunto. O jumento que tem aí. Tem sim. Ô jumento, quando corta o cabrinho, ele solta uma água, né? Hã? Ele puxa uma água, gente. Vem debaixo das buchas, filha, molhado mesmo. É por isso que ele aguenta seco esse cabrinho. Sim, tu iria falando o que que eu vou mostrar ali? Hã? Tu iria falando o que? Só que aqui, gente, eu queria falar que o jumento dá mais dinheiro que um bojão, né? Aí, pô. Passajão da Bahia. Guaraz. Jumento dá meio muito dinheiro. Jumento dá meio muito dinheiro. E o leito, o leito é cinquenta reais o leito, pra fora do Brasil, ouviu uma reportagem. Isso é pra os cavalos? É. Então você vai baixar debaixo de uma jumenta pra tirar o leito aí dentro. Não, mas a jumenta agora eu não fiz. Tem uma jumenta dando doze litros de leito. Como eu disse, até a veneziana. A veneziana não acreditou, não. Tu acha que tem condição de uma jumenta dar doze litros de leito? Tem. Quando passar um ano. Tu lhe tirando o axiço, quando der um ano dá doze litros. Mas, do jeito que uma vaca dava cinco litros e hoje uma vaca chega a dar até... Tá no Guinness, né? A vaca deu mais de cem litros. Uma jumenta vai dar quinze litros nesse dia. Você vai acreditar. Ou tu não acredita, não? De jeito nenhum. Você vai comprar alguma jumenta? É cinquenta reais o litro. Tu sabe que o leito de jumenta não é todo mundo... É caro porque é difícil. E... É pra gente que tem provínio de saúde, que não pode leito nenhum. O que é que é, não? Foi que o leito de jumenta. Não, mas tem muita gente aqui que foi, não foi, não? Não, mas meu irmão mesmo... Meu irmão mesmo teve doente manhã conta essa história direta. E quem arrumou a jumenta foi até a final de manhã deu dois, irmão de João. O seu mané, o irmão de João? O menino doente, a gente já tinha ido no hospital e não dava jeito. Aí a gente chegou lá e ele disse, ô gente, o remédio em casa, mano... Ó... Mande... Zé colou e buscar uma jumenta lá. Aí mandou que na hora que ela chegou ele tirou o leito e ele bebeu até hoje. É, mas é mesmo, disse que... É, Rafinho, mas velho... Eles estão levando pra fora do Brasil, João. O leito é cinquenta reais o litro, é sério mesmo. Minha Rafinha sabe esse oço de um jeito. Do leito? Sim, é da... Não pode ver uma jumenta, não. Ó... Depois que perguntei quanto fulãs é rei pra tu ver? É porque ele disse que... É porque eu não sei explicar. Mas alguém que estava vendo que entende isso, vai explicar. Tem gente, João, que não pode consumir leito de jeito nenhum. Aí o de jumenta, por isso que vai pra fora do Brasil e é caro. Caro demais. Gostou que levou umas dez jumentas aqui pra vender leito. Uma leito de alíma. A gente vai dar uma jumenta aqui de alíma. Vai na rua de baixo. Dá a jumenta aqui na manhã de baixo pra ter leito pra uma menina. Pra ser ela pra uma menina, é uma menina. Não podia tomar leito de gado. É, nem de gado, nem... Tem gente que não pode tomar leito de gado. Gostei muito, aí vai pro de cabra. Mal de cabra também ofende, mas só que ofende menos. Aí o de jumenta parece que é um buido lá que não tem. O que tem no leito de vaca não tem da jumenta. Aí o que ofende é essa substância que eu não sei explicar. Tá entendendo? Sebastião é o teu irmão? Sérgio. Sérgio. Sim, Sérgio Medeiros. Não, Sérgio e Sebastião é o meu irmão. Sim. É quem trabalha na guarda. Sim, foi criado com leito de jumenta. Foi. E o seu irmão é sobrinho, hein, rapaz? Sobrinho. É. Tá passando de capinha bonito, né, irmão? E mais que você... Eu vou cultivar. Vai. Vai ter que cultivar. Se você for cultivar, eu vim pra cá. Tô criando a madeira do curral pra ter a madeira, pra ter a madeira e tal, currar do lugar e da criação. É tu, Leandro, tá tirando a madeira do curral? Não, eu chamei Paulinho com o pai de João, ele veio um dia, no motosserra. É. Aí o curral vai ficar bom agora, hein? Ô, João, quem tu acha que puxa mais e esfrequece mais a terra? É o capim ou a palma? O capim. É, irmão. É porque eu acho que o capim cresce mais rápido, né? O capim puxa muito pela terra. Quem foi que amolou, Sanchada? Aí, Luís, tá? É porque ela tá cega, ela tá amolou, ela tá lá em Luís, né? É. Aí o capim já é murcho, sabe? O capim murcho, né? É. Ficou uma borracha. Parece que não tá por dentro com o fecho de capim, João. A parte da façinha é uma porra de medo de cima. Precisão. Isso aí é pra o boi. Olha a soca do capim aqui, bem verdinha, rapaz. Quando der uma chuva aqui... Aí é pra subir aí. É. Aí é de saluléu, pão de palma. Do aguareiro, pão de palma. Do rejeito de pinho. É. Tá aí, bicho. É muito bonito o bicho pra entrar tarde. Hoje o Machadinho fica aí mesmo? Não. Não, não falei nada. Bom dia, Dória. E aí? Vem visitar João do Ó. Nossa, aqui para. Ele mentindo. Ele se parou de mentir. Não é, rapaz? Ele tá no valor aí já os dias que eu sou. Que eu gosto de mentir, né? É. Bora. Mas fazer o que, né? Ô, Dória, e a vaca de dois peitos? Tá com quantos meses é a moça? Tá pra cima. Pariu quando? Quinze dias. Quinze dias. Aí quando for daqui um dia nós vamos mostrar que os cavas ficam dizendo que vaca com três peitos não presta. Nós vamos mostrar o que é uma vaca com dois. Só com dois. Com dois. E dá leite dentro daquela vaca? Dá um leitinho. Mas vamos mostrar que só um dois peitos pro povo ver. E o bicho é maior que ela. É. O bicho é um bonito holandês. Sim, é com holandês, né? É. O bicho é bonito demais. Eu ia só tirar dois canetas, mesmo assim na espuma, mas é muito leite em dois peitos. É, mano. Era quase dois tiraram nela, Dória. É. Era da 25 litros. Nas duas tiradas, né? Uhum. Pra dois peitos. Aí os cavadinhos com três não presta, eu vou mostrar um com dois. Ainda era melhor que era, de três. Como o jovem pintuou aqui. É, dava 30. 33 litros. Dava 30 litros? Dava mais de 30. Deu até 33. Um. Dois peitos. É. Já comeu, já deu um trem na madeira. Hoje eu fiz os salhos. O jovem pintuou aqui na madeira. Não? Não tem nem mesmo? Não. Ali, não. Tem que raiar pra nós. Não tem nem 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 que raiar pra nós. Olha, gente. João do O, eu pensei que ele tinha criado vergonha e arreitou o curral. Mal quem arreitou o curral. Se Doda não arreitou, ia cair tudo. Oi, João. Foi Doda mesmo? Foi. Mas, rapaz, bom primeiro é isso. Tu já era acostumado a fazer seca já, né, Doda? Ela ajuda pra reassistir. Tu não tinha que correr um burreiro. Mas, rapaz, eu te dando já três burregos, João. Três burregos. Mas, tu é falador. No dia do teu aniversário, quem foi que trouxe aquele burreiro lavrado? Bom dia, gente. Aqui, ó. Um rapaz mandou oferecer esse reboque pra quem quiser comprar. É de Zé Vaqueiro. No sítio Escurinha de Joazeirinho. Vou botar o zap dele. Aí vocês ligam pra ele pra acertar preço, viu? E quem quiser fazer alguma propaganda. Eu vou botar no canal de Dinho Universo. Aí eu vou dizer meu número pra vocês verem. É 83-99-88-86-81. Pra quem quiser fazer alguma propaganda, é só ligar pra mim, viu? E muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Se inscreva no canal Dinho Universo. Deixa o like e compartilhe. E aí E aí E aí E aí